Salve, meu povo! Começando mais um vídeo de reação aqui no canal. Hoje o Riete dá a música do Chefin. Chefin, Rakove e Bren. A Nova Era. Bora lá conferir. A morena cupir se escondido pelo corpo. Pisando na sua melissa, tua chuan chuan no corpo. E eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda. A Nova Era tá chegando, faixa de ouro incomoda. Agora passe essa coroa para o rei da rei voado. O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa. Aqui nós é faixa do homem, protegido nas beiradas. Nunca deixa na minha reta, senão nós te busca em casa. Vai casa de luxo pra ela, na piscina é cinderela. Vou lançar nesse rabão, nós tá mandando na capela. Mostre KN na pista, seleção da França, Vera. No teto o sola é a loria, a ruiva tá na janela. Então desce mais um copo de red com uísque. Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde. Suporte na cintura, tô de blusa de time. Menor ganha na postura, então não me imite. Professor abraça o papo, monto o plano infalível. Na favela sou intocável, os meus pits sabem disso. Protegido pelo homem, se encostar tu tá perdido. Mostra curte nessa vida, pelos becos tô de giro. Passando lá no recreio, no meu pique só modelo. Lourinha que vem da barra, me vem e joga o cabelo. A marquinha tá afiada, manda foto de mais cedo. Porta piercing no umbigo e outro furo em segredo. Eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda. A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda. Agora passe essa coroa para o rei da revoada. O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa. Viramos o rei da revoada, brem brem balançando a casa. Godimololo, segura tua sensão, tá inspirada. Tomamos a sua coroa, sem precisar fazer nada. A nova era tá chegando, quem tá falando é os pais. Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia. Japonesa, mexicana, holandesa, indiana. Todo tipo de mulher e jogada na nossa cama. Elas vêm pelo dinheiro, sentem o faro da fama. Quebrando todas as parimadas, holandesa, laruama. Meu cordão que tá pesando, avaliado em tanta grama. Eu quero ver, fala agora, dos menor que tá na moda. A nova era tá chegando, faixa de ouro incomoda. Agora passe essa coroa para o rei da revoada. O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa. Então desce mais um copo de red com whisky. Mistura na minha taça, pros meus irmãos um brinde. Suporte na cintura, tô de blusa de time. Nó ganha na postura, então não me imite. Casas de alto luxo, beiranda, orla da praia. Japonesa, mexicana, holandesa, indiana. Mais um hit do Chefin, entendeu? Achei muito foda. Ele falar do Kevin na música. O Kevin foi morar lá em cima, chefe indominando a casa. E é isso, é a nova era, entendeu? O menino tá brilhando. Não conheço o trampo dos outros, confesso. Mas achei muito foda, mano, os dois. É uma música muito gostosa de ouvir, que tem um beat muito foda também. O clipe, daquele jeitão que a gente já tá acostumado. E é isso, família. Me conta aqui o que você achou desse trampo. Não deixa de se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. E acompanha lá nas redes sociais. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.